É incrível o número de pessoas que entram nas provas sem estarem inscritas, cara. Eu juro que não consigo entender. Olha, eu tento entender, mas eu não consigo. As provas de corrida que a gente participa são pagas. Pagas porque há estrutura envolvida, taxas a serem pagas, pessoas são contratadas para trabalharem nessas provas, fora os trilhões de outros detalhes. Tudo isso tem um preço, não é barato fazer uma prova. Agora o que faz uma pessoa que sabe que isso tem um preço entrar em uma prova sem estarem inscritas, sendo que a maioria das pessoas que estão lá pagaram por isso? Eu já ouvi uma centena de argumentos desse pessoal, como A rua é pública. Água que eu pego não faz falta. Eu não atrapalhei ninguém. As corridas de rua viraram um comércio e eu corro de pipoca em protesto. A inscrição é cara. Eu corro, mas não pego água. Nenhum desses argumentos me convence que correr sem estar inscrito é algo correto. A gente está vivendo um momento muito delicado do país, né? Eu nem preciso entrar em detalhes. O que a gente mais quer no país hoje? A gente não quer políticos honestos? O que a gente quer do ambiente de trabalho, na escola, no colégio, na faculdade? Honestidade. Ser honesto é muito importante na vida, acredite. Eu tenho certeza que seus pais, assim como os meus, me ensinaram o que é ser honesto. Agora cabe a cada um de nós decidir ou não por isso em prática. Eu, como pai, me esforço ao máximo para ensinar os meus filhos as mesmas coisas que os meus pais me ensinaram sobre honestidade. E eu espero, sinceramente, que eles sejam honestos na vida. Correr uma prova sem estar inscrito é desonesto. E eu me assusto muito o quanto as pessoas defendem com unhas e dentes essa prática. Cara, jura mesmo? A pessoa sabe que tem que pagar para estar naquela prova. Não está inscrita. Vai assim mesmo e ainda bate no peito para falar Eu corri sem inscrição mesmo e foda-se. Correr uma prova sem estar inscrito é praticamente a mesma coisa de chamar de otário todo mundo que pagou para estar na prova. Não importa se a pessoa pegou água ou não. O que importa é a atitude. É o que a pessoa escolheu fazer. Ela sabe que é errado e faz a si mesmo. Mas o que mais me incomoda e assusta, sabe o que é? É que a maioria dos pipocas, barra bandidos, barra pirata, sei lá como é que você chama esse tipo de pessoa, eles não só têm orgulho de fazer isso, como até incentiva os outros a fazerem o mesmo. Vamos lá, corre na pipoca, vamos lá, não está inscrito, vamos assim mesmo, foda, ah, não é perfeito. Então é isso, eu tento entender, mas eu não consigo. Você consegue?